Vitória de Trump e Milley, o retorno de Bolsonaro, leva a esquerda a pane total. Eles estão completamente desesperados com as grandes vitórias da nossa direita. A esquerda já joga a toalha. Nos Estados Unidos, eles dizem que já era. A esquerda não tem mais como ganhar. Na Argentina foi de virada e agora o terror, o pavor da volta do presidente Bolsonaro. Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha nesse momento. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente com aquele rapaz que está perdendo a esperança. Esse vídeo é para encher essa pessoa de esperança, para que ele saiba que tudo é possível. E, na verdade, a esquerda está em pane. E por que eles estão em pane? Porque a direita vai chegar chegando e vamos tomar novamente o nosso Brasil. Vá no comentário, galera. Bota ali para mim. Você acredita que o Bolsonaro volta com tudo? Você acredita numa vitória do nosso Brasil? Vá no comentário. Eu quero ver o comentário de vocês para quem acredita. Então, sei que muitos chorões não acreditam mais em nada. Eu continuo acreditando. Vou mostrar para vocês alguns vídeos, algumas grandes vitórias. Tá bom? Compartilha com o seu amigo. Joga lá para o cara que está desesperado, para o cara que não tem mais esperança. Joga no grupo de WhatsApp, no Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível? Vamos lá. Quero mostrar para você um vídeo que eu até mostrei ontem para você, mas está muito importante a gente contextualizar ele com outro vídeo do presidente Bolsonaro. Amém, desculpa, o presidente Donald Trump e um outro vídeo sensacional do Milley. São três vídeos sensacionais que você não pode perder. Vamos começar aqui com o primeiro, com a esquerda chorando. Olha isso aqui. Como é que é? Como é que é? Pessoal, eu não quero parar muito o vídeo, quero que você assista ele todo, mas eu tenho que parar quando ele conta grandes mentiras, né? A economia nos Estados Unidos não está bombando. Nós temos uma dívida impagável, nós temos uma inflação alta, nós temos os preços absurdos, temos um juro muito alto, as pessoas estão invadindo os Estados Unidos pela fronteira sul. Ou seja, são muitos os problemas que nós enfrentamos hoje. tanto é que o próprio Guga, quando ele diz que a economia está bombando, do outro lado ele diz que o Biden é impopular e que o Biden está sem popularidade. Espera aí, se a economia estivesse bombando, o Biden estaria bombando, pela mão de Deus. Então você vê que a imprensa do Lula, a Globo, até nisso elas mentem, até nisso. Mas vou botar o vídeo todo agora e depois vou botar um do Donald Trump e depois um sensacional do Milley e faremos uma analogia. Vamos lá, vamos lá de novo. A inflação ainda acima da meta, mas recuou de 9% ao ano para pouco mais de 3%, quer dizer, uma queda abrupta, mas a sensação das pessoas ainda é de que há inflação. Mas mesmo com essa economia boa, o Biden é um presidente extremamente impopular. A imagem da vice dele, a Carla Harris, é pior ainda. O Biden é visto como um candidato frágil, sem vigor físico. Muitos questionam se ele vai ter capacidade física ou cognitiva para um segundo mandato. Então tudo vai indo a favor do Trump. Tem a questão da justiça, mas desde que surgiram os processos contra o Trump, ele só ficou mais popular. Ele tem atraído o voto Espanha, ele tem atraído o voto afro-americano, ele tem atraído o voto dos jovens. O Biden tem decepcionado parte da juventude do Partido Democrata, que é mais pró-Palestina e condena a forma como o Biden reconduziu a postura americana no conflito na faixa de gás. Em Michigan, o eleitorado da União americana é fundamental e eles já estão dizendo que vão votar no Trump. Quer dizer, realmente o cenário para o Biden é péssimo e tudo dá certo. Para o Trump, Trump hoje ali pode se dizer que está entre a cadeia e a Casa Branca, ele está mais próximo de voltar à Casa Branca, ainda que seja condenado para ir para a cadeia. Inacreditável, eu quero que, eu sempre venho falando a vocês que as semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil, elas são gigantescas, né? E agora você vê, o Trump é mais popular do que o Biden, o Bolsonaro é mais popular do que o Lula. O Biden, ele está perdendo a popularidade, Lula está perdendo a popularidade. O Biden está muito doente, as pessoas não conseguem entender se ele terá condições físicas ou mentais para mais quatro anos. O Lula, ele está doente e as pessoas questionam se ele tem condições mentais e físicas para vir uma suposta reeleição em 2024. O presidente e o Donald Trump, eles querem deixá-lo inelegível e prendê-lo. Bolsonaro querem deixar, já está inelegível, querem prendê-lo. Ou seja, tudo que você vê é complicado. A grande mídia nos Estados Unidos é uma representação, é um canal de youtuber do Biden. Nos Estados Unidos, no Brasil, a Rede Globo é um canal de youtuber do Lula. Então você começa a ver que as coisas são muito parecidas. Enquanto mais batem no Trump, mais ele cresce. Enquanto mais batem no Bolsonaro, mais ele cresce. Então a gente começa a ver essas semelhanças. E aí, vou mostrar para você o que o presidente Donald Trump falou. Vou mostrar uma matéria aqui no Brasil que diz que o Bolsonaro pode voltar com tudo. e também um vídeo do Milley que ele simplesmente rasga com toda a esquerda. Imperdível. Compartilhe com seus amigos aí. Não esqueça. Vamos aqui pegar um vídeo do Donald Trump e vou mostrar dois vídeos dele. a todos os que estão atrás de mim e todas as pessoas que estão atrás de mim e todas as pessoas que estão atrás e na frente. também muito obrigado a todos vocês, às pessoas que estão atrás e na frente. Eu quero só te agradecer. Uma noite muito especial. Essa é a primeira vitória, mas a grande vitória, a grande noite, será no dia 5 de novembro. quando nós vamos recuperar o nosso país e faremos mais uma vez American Great Again muito obrigado todos vocês, muito obrigado olha como o presidente Donald Trump no seu outro vídeo, ele lidou com o o Macron, olha só isso aqui olha só isso é, o Macron de acordo com o Janones é o presidente da Argentina, vamos lá você conhece o Macron ele é um cara muito legal o Macron é realmente um cara muito legal Emmanuel você está eu disse, ouvi dizer que você vai cobrar ouvi dizer que você vai cobrar 25% para a América, porque fazem negócio no México bem que ninguém ainda peraí, 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 vou voltar aqui porque que pegou aqui aqui, peraí quem mais você está taxando? não, ainda não estou taxando ninguém eu disse não, não, não você não vai fazer isso Emmanuel, você não vai então o Macron dizia que vai taxar as empresas americanas aí o Donald Trump falou não, Emmanuel, você não vai fazer isso você não vai fazer isso não, não, você não vai fazer isso eu disse, bem você não vai fazer isso por quê? porque se você fizer isso vocês vão pagar uma tarifa de 100% sobre todos os vinhos todos os vinhos e champanhes enviados para os Estados Unidos a partir dessa noite não, não, não você não pode fazer isso Donald você não pode fazer isso eu disse, posso sim na verdade estou assinando agora não, 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 não ok, Donald olha, ok não vou cobrar não vou cobrar acabou rapidinho, Mike rapidinho um beijinho foi tão fácil você acha que o Joe Biden poderia fazer isso? ele nem sabe o que está acontecendo o cara não pode estou falando eu vi outra noite ele não conseguia achar a escada ele fica olhando você já recebeu? você já percebeu que ele fica olhando assim? assim? ele terminou o discurso que geralmente não dura mais do que três minutos sabe o efeito o remédio passa e depois ele fica três minutos ele fica olhando ao redor ao redor olhando para lá andando para cá meu Deus do céu isso é muito bom então você vê aqui que ele fala ele mostra o que o Biden está fazendo você viu a força de negociação do presidente Donald Trump com o Macron o que mostrando que realmente você viu que eu fiz um vídeo agora sobre a Europa mostrando a vocês a força do agro-europeu a força da luta contra essa agenda 2030 e o presidente Donald Trump é isso essa força de negociação essa capacidade o Donald Trump o presidente Trump voltando aos Estados Unidos certamente essas guerras irão acabar essas guerras as pessoas irão pensar duas vezes antes de levantar uma guerra contra os Estados Unidos e aqui nós temos nós temos então um caso essa matéria que a gente precisa colaborar aqui junto com vocês olha só essa matéria eu li essa matéria com você está no nosso outro vídeo mas eu quero mostrá-la novamente para vocês entenderem as pessoas que não tiveram oportunidade de ver e as que querem ver novamente olha só isso aqui Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar a ineligibilidade ou seja o Bolsonaro ele está usando uma estratégia de alto risco para mudar a situação e aqui essa matéria depois você pode ler ela compara o presidente Bolsonaro ao que o Lula fez o Lula estava preso e mesmo preso se candidatou e ele virou candidato e foi como candidato faltando até 40 dias para a eleição faltando 40 dias o Lula não conseguiu se colocar elegível então ele passou os votos para o Haddad que perdeu para o Bolsonaro no segundo turno nós todos lembramos disso então aqui a Veja ele fala exatamente que o Bolsonaro fará a mesma coisa Bolsonaro vai se tornar um candidato ele vai lutar até o último minuto do segundo tempo para depois ele ter uma vitória ou não basicamente isso eu quero ler o ponto mais importante aqui que é esse aqui olha o que diz aqui um ponto a favor do ex-presidente é que a corte eleitoral de 2026 estará sob a presidência de Cássio Nunes Marques que foi indicado ministro do STF por Bolsonaro e que voltou contra a sua inelegibilidade nos dois processos na chefia do TSE ele terá poderes para conceder liminares que podem ajudar o ex-presidente como permitir que ele dispute a eleição enquanto tiver recurso em tramitação ou seja o que ele está dizendo é o seguinte o Bolsonaro ele se torna um candidato e o Bolsonaro terá todo o direito de ficar como candidato até quando tiver curso em tramitação lembrando que quem vai ser o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes e o André Mendonça presidente e vice ele votou em favor do Bolsonaro as duas vezes a minha pergunta que a gente até questionou no nosso vídeo que a gente fez se você quiser saber mais sobre isso vá lá nos nossos vídeos e procura o vídeo que a gente fala sobre isso mas o que acontece aqui o interessante é o seguinte é que se o presidente Bolsonaro tiver como candidato e o negócio for indo na tramitação tramitação não termina não termina chega o dia de votar a gente vota em massa para o presidente Bolsonaro e o Bolsonaro ganha de lavada o STF terá coragem de tirar o presidente Bolsonaro da cadeira o STF terá coragem de anular as eleições digamos que depois de um mês um mês e meio termina a tramitação como vai ser isso vai ser complicadíssimo complicadíssimo mas eu torço o presidente vir como candidato e quiçá ganhar as eleições sabendo que nós estamos lutando acreditando que terá o presidente Donald Trump como presidente dos Estados Unidos imagina você Milley Bolsonaro e Donald Trump cara é o dream team falando no Milley o Milley teve um dos melhores não um dos melhores não na minha opinião o melhor discurso que eu já vi em Davos vamos lá hoje eu quero dizer hoje eu quero dizer que o ocidente está em perigo pessoal não sei se você consegue ver direito a legenda eu vou tentar ler pra você e traduzir pra você mas se você ler você consegue ver a legenda tá ali eu vou tentar traduzir né porque tem pessoas que estão no telefone não conseguem ver direito eu vou tentar traduzir tem gente que entende espanhol então eu acho que não precisa muito mas vamos lá vamos tentar botar aqui pra você entender vamos lá hoje eu estou aqui hoje eu quero dizer que o ocidente está em perigo está em perigo porque supostamente devem defender os valores do ocidente está em perigo porque supostamente aqueles que querem defender os valores ocidentais eles estão infelizmente com uma visão de mundo do lado socialista em consequência à pobreza em consequência à pobreza infelizmente as últimas décadas motivado por alguns desejos bem próximos e outro por o desejo de pertenecer a uma casta privilegiada e outro quer dizer um desejo bem próximo a uma casta uma casta privilegiada os principais líderes do mundo ocidental abandonaram abandonaram o modelo o modelo da liberdade quer dizer o mundo a liderança desse mundo de Davos abandonou o direito da liberdade e entraram nessa visão de coletivismo saíram da liberdade saíram da liberdade do indivíduo e entraram no coletivismo o coletivismo é aquela visão socialista que existe nós estamos aqui para dizer que os experimentos coletivistas nós estamos aqui para dizer que essa visão coletivista nunca são a solução problemas que nós temos e afligem o cidadão do mundo se não pelo contrário são a sua causa creia-me ninguém como nós argentinos para dar o testemunho sobre isso quando adotamos o modelo da liberdade pelo ano 1860 em 35 anos tornamos a primeira potência do mundo e quando abraçamos o coletivismo socialismo ao longo dos últimos 100 anos vivamos um cidadão começam a pobreza sistemática até cair para a posição 140 pessoal olha o que o Milley está dizendo aqui que a Argentina quando abraçou a visão da liberdade eles chegaram a ser o primeiro país do mundo o país mais poderoso do mundo e quando começaram a largar essa liberdade e abraçar o coletivismo eles caíram de primeiro para chegar ao número 140 que vergonha que vergonha depois eu vou botar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp para que você possa ver melhor porque foi um dos melhores discursos que eu já vi na minha vida no World of Econômico né vamos lá 140 do mundo tem visto enorme fracasso dos modelos coletivistas e os progressos vamos voltar aqui porque é difícil traduzir aqui direto vamos lá coletivismo inegociável forçados a mudar a sua agenda eles deixaram uma luta de classe baseada no sistema econômico e substituíram por outros chamados conflitos igualmente nocivos a vida do crescimento econômico cara isso aqui é muito forte ele fala que uma das coisas que foram taxadas que tem atrapalhado que tem feito essa coisa ridícula do coletivismo foi falar da desigualdade entre homem e mulher libertarismo já estabelece a igualdade entre os sexos o libertarismo já estabelece uma igualdade entre o homem e a mulher então ficaram falando muito sobre a liberdade a liberdade acredita nós conservadores acreditamos na liberdade do indivíduo nós acreditamos na igualdade do sexo então não precisa fazer esse show de dizer que lutando todos nós já lutávamos para isso antes mesmo dessa palhaçada em Davos a pedra fundamental da nossa crença é que todos os homens são iguais perante a Deus todos temos o mesmo direito inviolável feito pelo Criador a liberdade e a propriedade vida liberdade e a propriedade outro conflito homem contra a natureza o outro conflito dizem que o ser humano destrói o planeta que tem que ser protegido a todo custo chegando a fazer o controle do mecanismo nacional agenda de pessoas diminuída a população etc e tal até a agenda de aborto infelizmente essas ideias nocivas se impregnaram na sociedade os neo-naxistas estão conseguindo cooptar o senso comum do ocidente eles alcançaram esse objetivo através da apropriação da mídia então eles alcançaram isso através da apropriação da mídia das universidades ou seja da cultura entrando na cultura também das organizações internacionais esse último caso é o mais grave talvez se trata de instituições que tem enormes influências nas decisões políticas e econômicas dos países que se compõem nessas organizações multilaterais por sorte somos cada vez mais os que nos atrevemos a levantar a voz porque vemos que isso confrontamos essas ideias e o único destino possível de cada uma vez vamos ser mais Estado mais regulamentação mais socialismo mais pobreza menos liberdade e em consequência pior padrão de vida cara sensacional esse discurso desculpa aí se a tradução não ficou tão boa assim prometo a você que vou colocar esse vídeo lá no nosso grupo todos os vídeos que nós usamos aqui colocarei no nosso grupo de Whatsapp para que você entenda então a grande verdade é essa a esquerda está em pane porque o presidente Bolsonaro o presidente Milley e o presidente Donald Trump eles lutam pela liberdade contra esse coletivismo contra essa essa armadilha cultural contra toda essa palhaçada que a gente vê então Deus abençoe você você tem um dia maravilhoso nós voltamos daqui a pouco lembrando a você pessoal que agora a nossa live das 15 horas ela será no nosso outro canal lá no outro canal será a live das 15 horas todos os dias às 15 horas eu ou puguês você está batendo aí cara vai ser no outro canal tá bom tchau tchau te vejo mais tarde um abraço tchau 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 tchau